O Presidente da República José Ramo Zorta condecora Matevian Militar Correia do Sul na Inlima, nebemate ihau eikusi. Segunda-feira, Presidente da República José Ramo Zorta condecora tropa na Inlima Rússi Correia do Sul, o medalha a mérito. Ramo Zorta até tem tropa coreana na Inlima, a humição paz no Ije Timor-Leste, desde Tinanrihu e Datucia, se anulou recencia. Liou-se, Presidente da República, a homenagem militar, Força de Paz, Coreia União, nebemate ihau eikusi. A República da Coreia participa e a Força de Paz, ONU-União, nebemate ihau e a Tuir Interfet e depois Força de Paz, ONU-União, unta-ed. Hau e a 99, to final se da saia 2003. E a período nebemate, elementos balum, Força de Paz, ONU-União, unta-ed. A República da Coreia participa e a Força de Paz e Timor-Leste, lá com EMA, na Inlima. A República da Coreia participa e a Força de Paz, ONU-União, né, na Inlima. O Chifre Estado afirma, Força Paz, Nação Unida, Nian, deve ter uma missão de paz em Timor-Leste. O Barak Makla convida a Nessan Husinação, Coreia, Portugal, Nova Zelândia, não se luta. Embaixador Coreia do Sul para Timor-Leste, Kim Jong-ho, agradece ao Estado do Timor-Leste, deve ter um coronavírus militar em Lima, deve ter uma missão de paz durante a missão de paz. O Barak Makla, Nian, representante Família Mate Bien, Jum Ye-Hin, agradece ao Estado do Timor-Leste, deve ter uma missão de ser a Nia-Oã. O Barak Makla, Nian, 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 saí dunha 탄sa nasam base, Gonzã e Saão Baia desenvolgemento Timor-Leste, Nian. Ao mesmo tempo, depois deixaremos o monumento memorial no parque memorial na Bemakajano e Kusi, a minha siente do único ataque, a minha presença na Fátia e Kusi, o povo Timor-Leste na Fátia e Kusi, a minha fila para a Coreia, a minha siente acmate, a minha fila descansa e a alejamos, se é contente, a minha fila para a Fátia e Kusi. A minha fila, 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 a minha fil E aí E aí